Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós temos um formato diferenciado para o programa, como você já está acostumado ou acostumada, que é com tempos marcados para as perguntas, para as respostas, para os comentários, para que ambas as partes fiquem bem equilibradas e iguais na exposição dos seus pontos de vista. Deste modo, você pode tirar suas conclusões de maneira bastante justa. O tema a ser discutido, que eu me lembro e pelo menos nunca foi debatido no Vejão Só. E olha que o programa já tem uma longa duração. É porque se trata de uma doutrina bastante característica ou exclusiva, vamos chamar assim, dos grupos adventistas. E não se trata de restrição alimentar nem da guarda do sábado, como a maioria dos não adventistas imaginam ser doutrinas características desse grupo. Não são apenas os adventistas que guardam o sábado e não são apenas eles que têm restrição alimentar. Mas a doutrina do juízo investigativo, alvo ou objeto do nosso debate de hoje, até onde eu sei, e eu sou um grande ignorante nessa questão, é uma das questões bastante peculiares do grupo adventista. Eu tive uma aula com o Dr. Wilson Paroski, muitos anos atrás, a respeito desse assunto e é tudo o que eu sei a respeito. E demorou para a gente pautar o tema porque nos faltavam convidados dispostos a discuti-lo na televisão de maneira que possa suprir todas as necessidades e dúvidas de ambos os grupos. Graças a Deus conseguimos e hoje vamos realizar esse feito. Talvez você nunca tenha ouvido falar no juízo investigativo, talvez você seja um profundo conhecedor ou conhecedora dessa questão. Acompanhe o programa, ouça as ponderações, as perguntas, as respostas e os comentários em espírito de oração e Deus vai mostrar no seu coração qual é a resposta que ele daria à pergunta que nós estamos fazendo no programa de hoje. Está no ar, o vejãozinho. Olá, muita alegria começamos essa edição do programa, vejam só, com o oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus à Grátis. Mais do que nunca, o programa de hoje é altamente instrutivo, na medida em que nós vamos tomar conhecimento de ensinamentos doutrinários que muitos de nós desconhecemos e vamos tomar conhecimento de por que a grande parte dos evangélicos não adota essa doutrina. Para discutir, nós trouxemos da parte da Igreja Adventista do sétimo dia o nosso parceiro, o pastor Ezequiel Gomes, parceiro do programa, um dos Adventistas que mais frequenta esse programa. Seja muito bem-vindo, pastor Ezequiel, paz e graça. Paz e graça, Eber, paz e graça, Fernando. É um prazer enorme estar aqui no Vejam Só para debater, de fato, a doutrina mais singular, mais específica, que, de fato, constrói o fundamento do que é o Adventismo do sétimo dia, que é aquela Igreja a que eu sirvo, a quem eu amo, e acho que vai ser um bom bate-papo. A gente não tem a pretensão de esclarecer todas as dúvidas, a gente vai ver que esse é um tema muito amplo, mas a gente tem a certeza de que o telespectador vai poder sair desse debate mais preparado para entender os mitos e as verdades sobre o juiz investigativo. E a igreja que o irmão participa, qual que é? Bom, eu participo na Igreja Central de Jundiaí, não tenho de cor aqui, mas preparei a minha colinha, né? Avenida Francisco Pereira de Castro, 839 Jundiaí, pertinho do shopping Jundiaí, não é difícil de encontrar. Encontro vocês lá no sábado pela manhã. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, pastor Fernando Gali, que é o líder do Instituto Apologético Cristo Salve e pastor de uma igreja que agora me fugiu o nome, embora tenha estado lá na ordenação dele. Pastor Fernando, paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor Eber, paz e graça, pastor Ezequiel. É um prazer muito grande estar de volta aqui no programa depois de um ano, né? Um ano e alguns meses. E é sempre bom estar aqui, debatendo assuntos que levam conhecimento, levam reflexão. A igreja é a Igreja Bíblica Castelo Forte. Castelo Forte. Como é que eu fui esquecer esse nome? Mas é uma igreja pequenininha, só lá em casa. Você sabe que eu cuido da minha mãe. Eu tenho algumas limitações. Então eu estou ajudando uma outra igreja na área de educação cristã, que é a Igreja Pentecostal Promessa do Consolador, quase que eu esqueci o nome. Que é uma igreja pentecostal muito legal de se frequentar, jovens que querem aprender a palavra de Deus. Então eu estou dando uma força lá para eles e está sendo legal. Eu sou um cristão daqueles bem tradicionalzão, servindo a Deus numa igreja pentecostal e pode dar certo. Agora, pastor, o senhor viajou muitas horas para estar conosco. Qual é o município que o senhor mora? Eu moro em Américo-Brasiliense, estado de São Paulo, perto de Araraquara. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Tá. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema e assim você já tem uma introdução a respeito do assunto e já voltamos aqui com a participação dos nossos convidados no Vejam Só. Uma doutrina que é muito debatida dentro da teologia, pois gera muita polêmica e controvérsia. Isso acontece muitas vezes por falta de conhecimento e também muita desinformação, já que poucos procuram saber o que é realmente. Apenas ficam reproduzindo aquilo que foi falado, sem saber se é ou não verdade. Hoje, queremos responder a seguinte pergunta. A doutrina do juízo investigativo é ou não bíblica? Mas talvez, antes de chegarmos nessa resposta, precisaremos fazer outra pergunta. Você que assiste ao programa Vejam Só, já ouviu falar ou sabe o que é a doutrina do juízo investigativo? A grande dificuldade provavelmente é com relação ao desconhecimento, pois essa doutrina não é muito falada ou estudada. Na verdade, sempre que aparece é algum estudo apologético, sendo combatida e muito criticada. Essa questão é mais tratada entre os adventistas. É claro que toda a explicação sobre o assunto será feita durante o nosso debate de hoje. Porém, tentaremos agora dar algumas ideias sobre o tema. Como os sacerdotes no Santuário Terrestre entravam no Santíssimo uma vez por ano para purificar o Santuário, Jesus entrou no Santíssimo do Céu no final dos 2.300 dias que são relatados lá em Daniel 8, isso no ano de 1844, para fazer uma expiação final para todos que pudessem ser beneficiados por sua mediação e para purificar o Santuário. Cada caso, então, seria decidido para a vida ou para a morte. A base da doutrina do juízo investigativo é a existência, seja de que forma for, de um santuário no céu, onde Cristo está presentemente ocupado em seu trabalho mediatório em favor da espécie humana. Essa é uma explicação, ainda que simples, da ideia ou do objetivo do juízo investigativo. Mas agora, vamos àquilo que interessa, vamos entrar no nosso debate, para então conseguirmos aprender melhor e tirar as nossas conclusões sobre a questão. O Vejam Só já está no ar. Nesse primeiro bloco, a gente vai dar cinco minutos para cada um de vocês exporem o ponto de vista que vão defender, embora isso seja um tanto quanto óbvio, né? Pastor Ezequiel Gomes, da Igreja de 27º dia, cinco minutos para o senhor falar, o que o senhor vai defender em relação à doutrina do juízo investigativo? Bom, Weber, é um prazer estar aqui para a gente abrir a Bíblia. E o que acontece? A doutrina do juízo investigativo, ela é uma doutrina construída sobre muitas bases. E essas bases são absolutamente sólidas e claras na Palavra de Deus. Que um dia vai existir um juízo vindouro, é um ensino claro e irrefutavelmente baseado na Bíblia. Existe na Palavra de Deus, juízos locais, juízos universais, juízos temporais e também tem aquele famoso juízo que todo mundo morre de medo dele, que é o tal do juízo final. Certo? Agora, existem algumas questões importantes. Como que Cristo é relatado na Bíblia? Por exemplo, segundo Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando você volta para Atos capítulo 10, verso 42, você encontra Pedro falando a respeito de Cristo, que Deus mandou os apóstolos pregarem ao povo e testificarem de que ele e Jesus foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. E 1 Pedro 4, versículo 5, também faz algumas questões interessantes aqui a respeito de Jesus. Jesus, onde Jesus é visto como aquele que é competente para julgar vivos e mortos. E estando isto estabelecido, que Deus existe, que Deus vai julgar as pessoas, que Deus tem conhecimento e autoridade para tal, é uma questão bíblica irrefutavelmente. Certo? A partir de então, a gente está mais preparado para falar de Daniel capítulo 7. Então, Daniel capítulo 7 diz que o profeta continuou olhando até que foram postos os tronos e o ancião de Dias se assentou sobre ele. Ele vai descrevendo o ancião de Dias. E aí, o que se diz? Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quando o resultado desse julgamento nesse tribunal, no verso 13 e no verso 14, é o que? Que veio o Filho do Homem, recebeu o domínio, a glória, o reino, para os povos e etc. E o seu reino eterno jamais será destruído. E quando isso acontece, também é prometido para os santos do Altíssimo a posse do reino, para sempre, de eternidade em eternidade. De maneira que esse juízo em Daniel 7, precede a manifestação da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer segundo Mateus 24, verso 31? Lá a Bíblia diz que Jesus vai enviar os seus anjos para escolher, ou para recolher os seus escolhidos das extremidades do céu, certo? Então veja, onde é que o destino das pessoas que são escolhidas ou que não são, está estabelecido? Tem que ser antes desse momento. Então, antes da volta de Jesus, quem é salvo e quem é perdido já está julgado, já está determinado. Por isso, o nome do juízo investigativo também é o juízo pré-advento. Existe um juízo de natureza mais ou menos semelhante a esse em Apocalipse 20, agora não com foco mais como Daniel 7 nos salvos, mas nos perdidos. Também tem o trono, também tem os livros, também foram julgados de acordo com as suas obras e etc. Entretanto, existe uma diferença de mil anos entre o julgamento e a ressurreição dos salvos e o julgamento e a ressurreição dos ímpios para a condenação. O que é o juízo pré-advento, então? É a primeira fase do juízo final, claro, na mentalidade adventista, que se iniciou no tempo do fim, em 1844, a partir da interpretação adventista de Daniel 8, 14. Tudo isso numa relação entre Daniel 8 e Levítico 16, entre Daniel 9 e Daniel 8, a purificação do santuário aludida em Hebreus 9, versos 23 e 24, que fala que as coisas do céu deveriam ser purificadas com sacrifícios superiores, a tudo naturalmente usando também o princípio dia-ano de interpretação profética, onde um dia equivale a um ano. E o âmago da doutrina adventista do juízo é embasado no livro de Levítico, no livro de Daniel, no livro de Hebreus e no livro do Apocalipse. De forma secundária, esse tema se relaciona com tudo aquilo que a gente entende da Bíblia a partir de antropologia, soteriologia e escatologia. E essa é uma das razões da dificuldade de debater esse tema. É um tema muito extenso, um tema muito complicado, que basicamente vai de Gênesis à Apocalipse, e muitas vezes, por causa disso, algumas pessoas se concentram em detalhes ou questões que consideram equívocos, heresias, problemas, e muitas vezes não levam as questões, de fato, à sua conclusão natural dentro de um estudo um pouco mais sério. Então, eu vou defender aqui a doutrina bíblica, acho que com tanto texto bíblico assim não podia ser diferente. Está certo, pastor. Muito obrigado. Por causa dessas peculiaridades, desse tema, nós demos cinco minutos em vez de três para a exposição inicial. Vamos lá. Pastor Fernando Gale, o senhor preside o Instituto Apologético. Não tem apostila lá, não? Tem. Nós lançamos uma agora que fala sobre como refutar as heresias dos testemunhas de Jeová. Não é nada pessoal, não pregamos ódio religioso, mas em 92 páginas, como eu fui 17 anos testemunha de Jeová, eu mostro como o cristão que recebe as testemunhas de Jeová pode educadamente refutar as heresias deles. Se você, meu irmão em Cristo, quiser essa apostila, adquirir essa apostila, você me insere no WhatsApp aqui, 016-996-371225, e aí você manda um zap para mim que eu vou te ensinar como é que você faz para ter essa apostila. E se você adquirir essa apostila, você vai ganhar cinco estudos sobre seitas de presente. Tá bom. Vamos lá. Agora o senhor tem cinco minutos, não sei se vai usar todos esses, para dizer qual o ponto de vista que o senhor vai defender sobre o tema de hoje. Então, tem juízo na Bíblia do jeitinho que ele falou? Claro que tem, né? A gente sabe que tem juízo, sim. Agora, o problema do adventismo do sétimo dia, na nossa opinião, é que não existe esse juízo investigativo nos moldes que a igreja adventista crê. Porque quando a gente estuda a história da igreja adventista, é claro que isso, para nós, é um ponto importante, porque toda a doutrina, ela precisa ter uma origem santa, uma origem correta. Então, quando a gente estuda a história do movimento adventista, que, na verdade, era um pré-adventismo, um grupo de cristãos, eles previram a volta de Jesus para o 22 de outubro de 1844. E entre eles estava Guilherme Miller, Snow e outros. E Jesus não veio nessa data. E a gente já sabia por que ele não viria, né? Porque a Bíblia já dizia acerca daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Eram cristãos interessados, sem dúvida, em ver as profecias de Deus cumpridas, mas eles foram, de certa forma, irresponsáveis, porque eles não acreditaram no que Jesus disse. Então, eles esperavam que, nesse 22 de outubro de 1844, isso acontecesse. Para eles chegarem nessa data, eles usaram uma interpretação que nós consideramos errônea, de Daniel capítulo 8, versículo 14, que lá fala que, depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs, o templo, ou melhor, o santuário, seria purificado. Eles entendiam que esse santuário seria purificado aqui na Terra, porque Jesus voltaria. Quando isso não aconteceu, um sujeito, ele foi no milharal, eu esqueci o nome dele agora, né? E ele teve uma visão de Jesus Cristo saindo do santo para o santíssimo. Então, a partir de então, começou-se a dar uma explicação que todo movimento heterodoxo usa, quando eles preveem a volta de Cristo e não acontece, eles dão as mesmas explicações de sempre. Acertamos a data, mas erramos o acontecimento. Eu fui testemunha de Jeová, eu sei disso, né? Porque os testemunhas de Jeová previram a volta de Cristo para 1º de outubro de 1914. Erraram a data. Acertaram a data, mas erraram o acontecimento, porque eles dizem que Jesus não veio porque, nessa data, ele se tornou rei nos céus em 1914. Então, aquele grupo, um proto-adventismo, vamos dizer assim, ou um adventismo milerita, como alguns ex-adventistas falam, esse pessoal, eles reinterpretaram a data, dizendo, acertamos a data, mas erramos o acontecimento. E, geralmente, os grupos heterodoxos que se arrependem, eles veem que erraram, eles dão uma outra desculpa. Eu estudei vários movimentos, vários líderes religiosos que fizeram a mesma coisa de prever a volta de Cristo. Quando o evento que eles esperam, que é visível, não acontece, eles sempre trocam por um invisível. Ou seja, Jesus se tornou rei nos céus em 1914. Aí você pega o binóculo, a ponta, você não vê nada. Por quê? Porque se baseia agora em algo espiritual que você não tem como comprovar nas Escrituras. Então, quando a gente analisa tudo isso, a gente vê que a origem dessa doutrina do juiz investigativo, por mais bem intencionada que ela seja, claro, os adventistas querem enaltecer Jesus como sumo sacerdote, como juiz, ótimo. Mas o problema é que a igreja nunca precisou dessa doutrina para fazer isso. Nenhum apóstolo, nem os pais da igreja... Cuidado com o copo. Nem os pais da igreja. Ninguém imaginou que hoje, por exemplo, em 1844, Jesus estaria lá no céu, conforme ensinam os adventistas, lendo livros para os anjos, para dar uma satisfação para os anjos, mencionando nome por nome daqueles que pecaram e são cristãos, professos cristãos. Veja, eu fiz uma conta, se existir 100 milhões, 5 bilhões de professos cristãos, que é uma estimativa que existe, veja, de 170 anos para cá, já se passaram 91 milhões e 500 mil minutos. Eu fiz a conta, cada pessoa hoje teria 1 segundo e 86 centésimos para ser julgada. Não entra, não tem como você sustentar isso nas escrituras. Bom, no próximo bloco, vocês vão ter que se acertar aí com perguntas e respostas, tá bom? Já, já a gente vai esmirilhar esse tipo de coisa. Muito bem, o programa Vejão Sorte hoje, discute a doutrina do juiz investigativo, por favor, vá ao nosso Facebook e vote na enquete, que é a pergunta do programa. Você acha que a doutrina do juiz investigativo, pelo que você sabe agora, é bíblica ou não, tá bom? Responda lá, depois a gente vai ver o resultado parcial dessa enquete. Nós temos aqui o pastor Fernando Galli, do Instituto Apologético Cristo Salva e da Igreja Evangélica Castelo Forte, né? Igreja Bíblica. Igreja Bíblica Castelo Forte. Muito bom. Pastor, o senhor tem 3 minutos para fazer a sua pergunta para o pastor Ezequiel, e ele vai ter 3 minutos para responder e o senhor mais 3 minutos para comentar. Muito bem. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, lá diz assim que o templo seria purificado no final das 2.300 tardes e manhãs, que nós interpretamos como dias. Ou melhor dizendo, né? 1.150 dias, por quê? Porque cada dia tinha um sacrifício de manhã e outro de tarde. Então, seriam 2.300 sacrifícios. Bom, eu acho que o senhor não precisa nem se preocupar na questão de mostrar por que nós estamos errados nisso, porque isso não provaria que o senhor está certo. A minha maior preocupação é saber o seguinte, já que estamos debatendo o que o senhor crê, eu gostaria que o senhor me explicasse por que que nesse texto de Daniel 8, 14, vocês entendem que são 2.300 anos, aonde é que a Bíblia diz que é para começar nesse texto, aonde é que a Bíblia fala nesse versículo 14 e contexto, que é para começar a somar esses 2.300 anos, a partir do ano 457 a.C., para cair no ano de 1844. Não fica uma questão estranha, como eu mencionei no começo, porque a impressão que a gente tem, veja, o senhor é a melhor pessoa para nos responder isso. Não fica a impressão de que essa foi uma forma que aqueles estudiosos da Bíblia tiveram para justificar uma profecia não cumprida, ou seja, a gente esperava Jesus voltando nessa data. Não veio. Mas eles esperavam porque fizeram esse cálculo. O cálculo continua sendo o mesmo. A única coisa que mudou foi o que aconteceu. Ou seja, é o que a gente fala, acertamos a data, mas erramos o acontecimento. Então, eu queria que, mediante a palavra de Deus, puramente a palavra de Deus, o senhor mostrasse para a gente por que considerar esses 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos, certo? Por que que após, então, o fim desses 2.300 anos, Jesus começa, então, esse juízo investigativo. Onde é que o texto fala isso, de juízo investigativo? O que tem a ver templo purificado ou o santuário purificado com o juízo investigativo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, né? Tá bom. Três minutos para o senhor, pastor Ezequiel. Bom, está aí um desafio enorme em pouquíssimo tempo, né? Mas algumas coisas importantes para serem ditas dentro desse contexto é que é o seguinte. Daniel 8 não é um texto isolado de todo o restante do livro de Daniel, naturalmente. Então, para fazer um panorama simples para que se entenda a questão, quando Nabucodonosor tenha uma visão de uma estátua dividida em quatro e no final com dez dedos de barro. E Deus dá uma visão para Daniel no capítulo 7 de quatro animais e o quarto animal tem dez chifres sobre a sua cabeça, você percebe a mesma dinâmica de quatro e depois dez. Quatro partes da estátua, dez dedos, quatro animais, dez chifres. Então, o que nós entendemos a partir deste tipo de coisa no livro de Daniel? que o livro de Daniel ele vai repetindo as cenas dando detalhes mais aprofundados. Ok? Então, o que acontece? Em Daniel 7 você tem um chifre pequeno que faz uma obra contra os santos e aí tem todo um juízo em função disso. E lá no capítulo 8 os anjos conversam sobre até quando vai durar essa visão e quando o santuário vai ser pisado até duas mil e trezentas tardes e manhãs e etc. Então, o que a gente entende? que Daniel 8 versos 13 e 14 é uma explicação mais aprofundada do que acontece neste juízo em Daniel 7. E quando você chega em Daniel 9 você tem lá setenta semanas estão determinadas sobre o seu povo para fazer cessar a transgressão e aí descreve-se toda a obra do Messias. Setenta semanas determinadas segundo o texto original da Bíblia demonstram que as setenta semanas foram cortadas. Setenta semanas foram cortadas. cortadas de onde? Se você vai analisar na retórica daquilo que o texto diz antes do que isso você percebe que o tempo o elemento de tempo presente aí é as duas mil e trezentas tardes e manhãs e aí você percebe então essas setenta semanas cortadas dessas duas mil e trezentas tardes e manhãs porque se você não tem isso você fica com a doutrina lá das setenta semanas ela fica isolada de qualquer informação para você poder calcular qualquer coisa. aí a doutrina em Daniel 9 diz que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido sessenta e duas semanas aí toda a profecia ok? Então a partir disso você remonta a profecia ao texto aliás de Esdras a terceira vez onde se manda que Jerusalém seja reconstruída e aí existe toda a questão do adventismo ali. O que acontece? Por que trabalhar isso como anos e não como dias? Primeiro porque você trabalhar isso como anos além de você ter aquela questão de que em alguns textos bíblicos um dia significa um ano quarenta dias lá na terra prometida significou quarenta anos no deserto você tem um alcance profético que leva da antiga Babilônia até o Império Romano crucificando Cristo e essa profecia se cumpre de uma forma tão absolutamente extraordinária que não seria da mesma forma se você trabalhasse num contexto preterista de dias literais. Essa é um pouquinho da explicação e naturalmente a gente não tem mais tempo para avançar. Tá ok. Passou os seus comentários. Pois é. A questão de Daniel capítulo 8 e 14 está certo que ele não é um texto isolado mas ele é o alicerce de tudo porque foi a partir daí que o movimento pré-milenista ou perdão pré-adventista eu não sei se eu estou usando os nomes certos mas foi a partir disso que se calculou essa data. Então claro os outros textos tem a ver com o juízo sem problema nenhum. O problema é que não há nada na Bíblia que indica que este esta purificação do templo tem a ver com 1844. Ah, mas não é não é anos? Não é 2300 anos? Não pode ser porque o texto está falando veja só você pega Daniel capítulo 8 versículo 11 falando a respeito do de uma dessas feras que surgem aqui diz assim aqui está falando de Antíoco Epifânio Antíoco Epifânio diz assim ele cresceu até confrontar o príncipe do exército e lhe tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi jogado por terra e isso aconteceu não é? Isso é prova histórica que aconteceu agora então esse santuário ele foi profanado está dizendo aqui o texto então é esse santuário que ia ser purificado então quando Judas Macabeu ele purifica o santuário que dá sim para calcular certinho de 16 de dezembro de 167 antes de Cristo aí até uma data em que ele não só veja esse rei aqui a Bíblia fala que ele morreria sem mãos humanas e isso aconteceu mesmo porque ele não morreu na guerra ele morreu doente e foi uma provisão divina para que Judas Macabeu e todo o seu povo judeu pudessem aos poucos restaurar o santuário e a sua adoração ali e aí então se pode calcular essa data que começa né? e termina nesse tempo certinho aqui né? quer dizer quando termina os dois os dois mil e trezentos tardes e manhãs que são mil cento e cinquenta dias aí começa então a purificação do templo do santuário então isso é uma coisa que se cumpre lá agora outro problema que dessa interpretação adventista é que no final do capítulo 7 de Daniel fala aqui é o fim da visão e aí começa outra visão então eles juntam o chifre o pequeno chifre de Daniel capítulo 8 e tentam dizer que é o mesmo chifre escatológico de Daniel capítulo 7 que este sim chega até os nossos dias mas aquele chifre ali não de Daniel 8 não isso é facilmente inclusive todo Daniel capítulo 8 fala da ascensão da Medopérsia que era um carneiro com dois chifres aí um chifre cresce demais né? e se cumpre quando a Pérsia vence a destrona média e depois surge então o Império Grego com Alexandre o Grande entendeu? tudo isso se cumpre dentro da história não tem nada a ver com os nossos dias muito bem agora o pastor Ezequiel Gomes vai fazer a primeira pergunta dele ao pastor Fernando o senhor tem três minutos quiser usar a parte dos três para fazer a tréplica pode bom o que acontece é o seguinte toda teoria preterista em relação a Daniel 8 ela não se sustenta em função de inúmeras questões e Roma na minha visão tem um cumprimento profético muito mais claro muito mais relevante inclusive quando o chifre se torna muito forte que é algo que o antigo Epifânio nunca se tornou nas direções do sul do oriente da terra gloriosa você percebe a partir da perspectiva de Roma justamente onde que o império romano ele vai se expandir justamente para aquela região vai inclusive reinar sobre a própria Judéia inclusive vai crucificar Cristo e aí toda a história vai se cumprir dentro desse sentido daqui a pouco esse império vai se tornar pseudo cristão vai mudar a lei de Deus de acordo com Daniel capítulo 7 então vai substituir o sábado pelo domingo e um monte desse tipo de coisa então para você quebrar o entendimento adventista em relação a esse assunto não basta você simplesmente recorrer a uma questão do passado de que você acha que satisfaz você Daniel 8 ser antigo Epifânio e as coisas vão muito além depois de acordo com a visão adventista isso vai se aprofundando até chegar no livro do apocalipse a grande prostituta que está embebedando sangue vestida de ouro pedras preciosas e vestida de púrpura e escarlata você vai lá no Vaticano vestido de ouro e os bispos púrpura e escarlata e inquisição e etc e guarda do domingo e um monte de coisa então como é que você vai dizer que isso é tudo uma ilusão fantasia da cabeça adventista para justificar um erro dos mileritas eu a minha pergunta vai nessa direção para você todo evento ele pode ser interpretado de forma benéfica ou maléfica em relação a algumas questões e eu não digo assim em termos morais de forma mais bondosa ou menos bondosa então pensa o seguinte você está dizendo que a doutrina do juiz investigativo foi usada para justificar um erro e aí foi criada uma doutrina errada e ruim para justificar aquele erro ok ateus dizem que a bíblia também é da mesma forma por exemplo ateus dizem que Jesus não ressuscitou que aquelas pessoas imaginaram aquilo e agora inventaram uma doutrina da vinda iminente de Jesus que Jesus logo iria voltar e nunca voltou e acabou e você entende que o ateu ele trabalha as questões de uma tal forma em que ele interpreta maldosamente o contexto e o texto bíblico inclusive dizendo que Jesus disse que ele voltaria naquela geração que aquelas pessoas que estavam vivas não iriam ver a morte antes de ver o reino de Deus e o ateu diz assim está vendo tudo isso é uma invenção tudo isso é errado por que trabalhar nesta mesma direção em que os ateus fazem em relação aos cristãos em relação aos adventistas por que a gente não pode ter uma visão mais benevolente de que apesar do fracasso do movimento milerita e nenhum adventista diz que eles acertaram a profecia e o adventismo não existia naquela época mas por que não trabalhar que Deus estava guiando a história inclusive no contexto do desapontamento em harmonia com Daniel 8 em harmonia com Apocalipse 10 para restaurar as verdades a respeito do seu santuário no tempo do fim certo muito bem três minutos para o senhor beleza agora ele fez uma pergunta difícil para eu ter pouco tempo também você fez a mesma coisa não vem não pode responder tá certo mas está bom veja bem eu não sigo na mesma linha não porque eu parto do princípio que o ateu ele não crê em Deus então claro ele vai usar todos os argumentos possíveis contra a Bíblia a nossa questão não é dizer que vocês são como os ateus claro que não a questão é que eu disse no começo do programa é uma certa irresponsabilidade por que? porque as implicações em dizer que Jesus Cristo no final dos 2.300 anos ele começou um juízo investigativo ele está julgando os erros e acertos e ele está purificando lá no céu o santuário como se lá no céu tivesse alguma coisa ruim para ser purificada o problema são as implicações dessa dessa reinterpretação não é o desejo em si de explicar as sagradas escrituras o ateu ele combate a raiz da nossa fé eu estou não estou combatendo a raiz da fé de vocês a fé de vocês é bonita em Cristo o problema é o que eu chamo com todo respeito de irresponsabilidade de vocês terem uma doutrina que chega a dizer que Jesus está lá purificando não o pecado mas os registros do pecado é como se eu falasse assim para o senhor olha eu estou devendo na sua loja eu não consigo pagar o senhor aí eu vou ficar lá com o nome lá registrado e o meu pecado lá aí eu pergunto para o senhor quem é que fica com o nome sujo eu ou a sua loja né entendeu é claro que sou eu entendeu então dizer que Cristo começou uma obra de purificação lá passa a impressão de que a obra de Cristo não foi completada na cruz mas o adventista fala não mas nós cremos que a obra foi completada na cruz é a bíblia fala por exemplo arrependei-vos e vos convertei para que venham épocas de refrigério da parte de Deus e vossos pecados sejam cancelados claro Jesus fez a parte dele na cruz nós damos a nossa resposta a esse sacrifício recebemos esse sacrifício e cada vez que confessamos os nossos pecados segundo esses textos esses pecados são cancelados não tem que ficar purificando nada lá no céu ah mas Hebreus não fala que as coisas aqui são uma figura das coisas celestiais e lá teria que ser purificado então nós somos cidadãos do reino dos céus quando nós pecamos aqui há uma influência sim mas não de contaminar algo lá então aquilo que nós fazemos nós precisamos buscar o perdão dos pecados não é então para que ninguém possa lançar nenhuma acusação contra nós então aquilo que nós somos perdoados aqui isso é ligado lá no céu então como cidadãos do reino dos céus nada que vamos fazer aqui vai prejudicar algo lá porque Cristo Ele nos perdoa e cancela os nossos pecados quando nós o confessamos muito bom pastor Ezequiel então o que que acontece aí a gente começa a perceber onde que estão de fato as verdadeiras polêmicas e questões que precisam ser trabalhadas dentro desse tema tá bom então será que realmente existem essas implicações do juízo investigativo de uma obra não completada na cruz nós dizemos que não não existem essas implicações inclusive é uma questão interessante a gente sabe que existe uma tensão escatológica entre a salvação que já é real e a salvação que ainda não veio em última instância e não é porque ela não veio em última instância que ela não é real hoje e não é porque ela é real hoje que não haverá uma última instância então esta tensão escatológica entre o já e o ainda não acompanha esta obra de Cristo cremos nós em relação a doutrina da expiação a expiação já é perfeita e completa na cruz pelo sacrifício mas ela ainda continua em termos da aplicação dos benefícios daquilo que Cristo realizou e etc e isso é descrito pela Bíblia como purificação das coisas celestiais como é que é purificado alguma coisa que não está contaminada e você diz assim o que é feito aqui na terra quando a gente é perdoado é ligado no céu e quando a gente peca aqui na terra não é ligado no céu esse é o ponto entende e não é o ponto de a gente dizer o seguinte que o céu está contaminado não somos nós que temos os nossos nomes escritos no livro do céu e Jesus diz para a gente se alegrar por causa disso que temos o nosso registro de pecado e esse registro tem que ser purificado o que diz Hebreus 9,23 era necessário que a figura das coisas que se acham no céu fossem purificados com sacrifícios de animais mas as coisas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores que é o próprio sacrifício de Cristo tá bom então esse é um ponto importante agora eu concordo contigo Fernando que é o seguinte o maior problema da doutrina do juízo investigativo é que as pessoas imaginam implicações em torno dele que de fato se forem verdadeiras tornam esta doutrina herética e diabólica e eu concordo se as implicações que as pessoas imaginam em função do juízo investigativo forem corretas esta é uma doutrina diabólica o ponto é será que essas implicações que algumas pessoas imaginam são implicações justas e corretas te dou um exemplo eu imagino que por causa do calvinismo a implicação da doutrina calvinista é que Deus é pior que o diabo em função de todas as questões de dupla predestinação esta é a minha visão como arminiano e a igreja divinista é uma igreja que trabalha num paradigma arminiano a minha implicação da doutrina calvinista é correta ou não é esta é a grande questão então as vezes os cristãos olham para a doutrina do juízo investigativo como eu olho para a doutrina calvinista e encontram ali o diabo mas não necessariamente ali está o diabo ou a heresia as vezes é um pouco do problema da incompreensão das pessoas então eu acho que esses pontos são os principais da gente trabalhar ainda que podemos falar bastante de registro de pecado de purificação das questões que de fato apesar do adventismo ter a sua visão particular não pode se dizer que essa não é uma visão bíblica muito bem pastor Fernando o senhor tem 3 minutos para fazer sua segunda pergunta pode usar a parte dos 3 minutos para falar o que quiser a questão é a seguinte tudo o que o senhor fala que acontece no juízo investigativo nós cremos que até acontece mas acontece na cruz não tem nenhum texto na bíblia que fala que isso vai acontecer lá depois então os pecados são cancelados são cancelados já por exemplo 1 Pedro 4.17 fala agora chegou a hora do juízo e começa com a nossa casa com a casa que é a igreja entendeu então quer dizer não tem nada na bíblia faltam os elos eu até quero ilustrar o seguinte essa questão do calvinismo que o senhor falou ele sabe que eu sou calvinista ele não adivinhou ele sabe que eu sou calvinista é verdade tem os pontos tensos só que eu acho que aquilo que o calvinista crê está claro na bíblia mas é passível de interpretação tem um texto lá por exemplo foram predestinados antes da fundação do mundo agora como você interpreta isso tudo bem agora na bíblia não tem esse negócio de juízo investigativo não tem esse negócio de falar que o templo que o santuário está sendo purificado lá no céu tanto que Daniel 8 de 1 a 14 ele fala de coisas que estão acontecendo aqui na terra porque de repente um versículo aparece no dado para falar de algo que vai acontecer lá no céu não esquece de fazer a sua pergunta eu já estou fazendo já entendeu está continuando aqui entendeu então eu acho que quando você por exemplo tem várias cláusulas bíblicas por exemplo o pai é Deus o filho é Deus o Espírito Santo é Deus com essas três cláusulas eu posso ensinar um monte de coisa errada e um monte de coisa certa eu posso falar como os mórmons olha são três deuses diferentes eu posso falar como os unicistas ah o pai virou o filho o filho virou o Espírito Santo eu posso falar como os modalistas ah o pai veio como filho e o filho veio junto com o pai depois o Espírito Santo vem junto com o pai e o filho e eu posso dizer o que nós cremos que Deus subsiste em três pessoas distintas o que falta falta um versículo ou dois ou três que justifique a nossa interpretação dessas cláusulas e eu não vejo na doutrina do juízo investigativo apesar dela usar vários textos pinçados que falam de juízo que falam de purificação e coisas lá no céu mas não se fala nada sobre na Bíblia ninguém na igreja creu jamais que Jesus Cristo começaria a fazer um juízo lá no céu lendo arquivos e daria um segundo e oitenta centésimos por pessoa se Jesus voltasse hoje que é uma coisa até ilógica entendeu e a pergunta é e a pergunta é comenta o que eu estou falando ah tá ok desculpe tá bom pastor o que acontece a primeira questão que deve ficar claro para o telespectador em função das suas preocupações é que nem sempre elas estão acertadas em relação a algumas questões por exemplo quando Jesus fala certamente venho sem demora Apocalipse 22 verso 20 faz dois mil anos que ele falou isso certo imagine que a gente possa fazer contas e começar a ridicularizar o que Jesus falou para querer dizer que ele disse que era sem demora mas acho que está demorando bastante é mais ou menos esse tipo de raciocínio que está por detrás da tua colocação que poxa esse juízo está acontecendo há 150 anos então tem um minuto por pessoa que são coisas segundo ou um segundo por pessoa enfim que são questões absolutamente secundárias em relação ao cerne da questão já colocamos claramente segundo Hebreus 9 23 que existe purificação das coisas que se acham no céu se isso não for purificação do santuário celestial que inclusive é extremamente focado o livro de Hebreus neste ponto o santuário não feito por mãos humanas não desta criação vai estar falando do que? entende? não faz nenhum sentido é claro que é uma grande controvérsia se o santuário de Daniel 8 é o santuário celestial ou não tá bem? agora que ele que a purificação do santuário tenha que ver com o juízo é uma coisa extremamente clara e simples na Bíblia em função do seguinte todos os salmos que falam de Deus no seu santuário onde o israelita vai até lá e pede que Deus julgue os seus inimigos e ora a Deus para que o vindique que o abençoe etc em inúmeros contextos de juízo está ali a adoração no santuário e a pessoa buscando Deus no santuário quando você vê a linguagem toda de Daniel 8 o príncipe do exército do Senhor não tem nada a ver com o céu no verso 10 que é antes do verso 12 diz que o chifre pequeno cresceu até o exército do céu e algum do exército das estrelas lançou por terra e pisou engrandeceu-se até o príncipe etc e o seu lugar foi deitado abaixo então o santuário foi entregue etc e depois eu ouvi alguém que dizia até quando e aí as duas mil e três dias de tarde desmanhas então perceba que a dinâmica ela é não unicamente na terra no santuário da terra em etíoco e pifane mas ela é lançada sobre o céu sobre a situação em relação a tudo isso e claro aí é uma questão um pouco mais complicada que eu já toquei e disse aprofundar que é toda a visão que o adventismo tem em relação ao catolicismo romano como cumprimento de muitas dessas coisas aqui tá bom que tem muito a ver com o seguinte o nome de Deus é agora tomado como posse de uma estrutura eclesiástica política que vai usar o nome de Deus que vai mudar a lei de Deus que vai batalhar contra Deus e que vai obscurecer o ministério de Cristo no santuário e agora as pessoas oram pra Maria agora as pessoas oram pra São Judas não sei do que e etc e sem nenhum desrespeito a ninguém que pensa desse tipo de jeito mas entendam a mentalidade divinista por detrás disso e isso é tão forte na história que não pode ser substituído por uma mera questão preterista de Antioca e Pifânia seus comentários eu acho que pode sim porque a história sempre ensinou isso a igreja sempre entendeu isso grandes comentaristas da bíblia na história da igreja entenderam assim não é e tudo isso essa celeuma surgiu com a nova interpretação adventista né a questão do do santuário lá no céu mesmo que houvesse uma purificação nada no texto de Hebreus fala que ele começaria tardiamente na história da igreja que aquilo em lugar nenhum do livro de Hebreus fala que passaria um grande tempo para depois Cristo começar a purificar tanto que o leitor da carta aos Hebreus quando lê esse texto ele tem se ele lesse esse texto no ano 100 ele ia entender claramente que Cristo já estava fazendo isso e não que ele começaria a fazer não tem nada na bíblia que fala isso é que eu falo faltam os elos né como diz outro os elos de ligação para você conseguir amarrar de fato a doutrina do juiz investigativo uma coisa correta uma coisa que dá para se sustentar eu sei que é verdade aliás aproveitando eu sei que é verdade que às vezes nós que estamos do lado de fora da igreja adventista podemos errar no sentido de não ter a exata compreensão que o senhor como pastor estudioso tem e eu sei que alguns fazem até algumas insinuações errôneas por exemplo para quem é juiz investigativo Deus sabe de tudo para que ele vai investigar isso é um questionamento ridículo porque a igreja adventista não quer ensinar que Jesus no céu ele não é onipresente não é onisciente não é nada disso a gente sabe disso que às vezes isso acontece com alguns apologistas mas eu acho o seguinte que na verdade quando a gente estuda de fato a história do movimento adventista ora tudo casa o porquê veja só quando você vê que a expectativa não se cumpre você simplesmente usa os mesmos cálculos e passa a dizer que algo aconteceu no céu então é a partir daí que surge na história da igreja adventista da igreja cristã se considerarmos a igreja adventista como cristã uma explicação para isso sobre a questão de datas quando Jesus fala venho sem demora sim eu venho sem demora por quê? porque ele quer incutir em nós a verdade de que a qualquer momento ele pode voltar é diferente esse texto não justifica o cálculo que eu fiz e sobre a questão que o irmão usou aqui de Daniel 8.10 de que o chifre cresce até o céu isso é uma expressão idiomática de arrogância Obadias fala quando puseres o teu ninho tão alto como as estrelas de lá eu os farei descer o texto não está querendo dizer que colocar colocar-se tão alto como as estrelas significa que algo vai acontecer lá no céu isso é uma comparação errónea agora a segunda pergunta do pastor Ezequiel Gomes ele tem três minutos pode usar como quiser bom pastor eu entendo as sensibilidades entendo as diferenças de opinião e eu acho que tudo isso deve ser bastante respeitado uma coisa importante é que o fato de existirem interpretações diferentes a respeito das coisas não nos torna absolutamente em guerra religiosa uns contra os outros e daqui a pouco é do diabo é herege e é etc e a gente sabe que a doutrina do juiz investigativo ela é muito atacada exatamente nesta direção me preocupa um pouco a tua retórica em relação a coisas assim os pais da igreja os grandes mestres é tudo assim um magistério protestante e nada que for dito diferente do que este magistério protestante diz é digno de reconhecimento porque não está de acordo com a tradição evangélica eu acho que esse é um assunto complexo porque no final das contas se a exegese bíblica vai nos conduzir que de repente existe uma purificação no santuário do céu a gente pode ter dificuldade de interpretar a gente não pode concordar com os adventistas em tudo mas não dá para negar o texto e dizer ai que besteira ai que coisa que não tem nada a ver certo e aí a minha a minha questão que eu gostaria de trabalhar é um pouco essa questão que alguns fazem diferença entre heresia e erro teológico e a gente vê dentro do mundo evangélico acusações extremamente pesadas a igreja adventista do sétimo dia em função da doutrina do juízo investigativo porque eles acham que tira a segurança da salvação o que eu discordo porque eles acham que tem implicações de perfeccionismo e legalismo e eu discordo porque eles acham isso e aquilo e agora esta é a heresia entretanto me parece na sua fala que a doutrina do juízo investigativo é meramente uma interpretação alternativa aquelas que são mais ou menos comuns em relação a juízo ou purificação ou santuário céu terra cristo você entende eu entendo que pelo que você está colocando você não está conseguindo demonstrar esse caráter diabólico e absolutamente herético da doutrina do juízo investigativo você está querendo dizer que é uma doutrina que nasce num contexto um pouco controverso que justifica ali um erro da data da volta de Jesus que é meio que um tapa-buraco certo eu também discordo da tua opinião mas a respeito mas não fica assim clara aquela heresia monstruosa que eu acho que até os telespectadores estavam querendo ver desmascarada eu não estou conseguindo enxergar isso você pode tentar ser mais claro o que que é diabólico o que que é herético na doutrina adventista do juízo investigativo mas eu falei que é não mas é que está então não é então já estamos melhor vamos lá ele está fazendo a pergunta e o senhor como apologista responde não em nome de todos os apologistas em seu nome claro com certeza mas vamos lá ele está fazendo essa pergunta porque de fato muitos apologistas falam que a igreja adventista é do diabo por causa da doutrina do juízo investigativo só que é assim vamos lá eu acho que existem elementos heréticos certo mas aqui eu faço uma diferença entre heresia e heresia de perdição mas isso aí é um ponto de vista meu agora eu não vim aqui para dizer que a igreja adventista é do diabo não inclusive esse não é nem o tema a questão aliás era o irmão que tem que explicar porque que a igreja adventista publicou numa revista adventista que a doutrina do juízo investigativo é uma marca é uma característica da igreja verdadeira a gente não crê nisso logo eu não sei o que o irmão acha da gente o que a igreja adventista acha da gente os livros de Ellen Woodwhite por exemplo eu estou mencionando não para mudar de assunto mas só para citar mostram que por exemplo tem uma frase lá que diz que a doutrina do juízo investigativo ela é uma característica da última igreja entendeu então na verdade são vocês adventistas do sétimo dia que dão a entender que por terem essa crença da doutrina do juízo investigativo é que vocês são a igreja remanescente que vocês são a igreja verdadeira e além disso uma enxurrada de adventistas do sétimo dia quando eu avisei que eu ia debater aqui eles disseram você ainda vai se converter você ainda vai acreditar nessa doutrina santa quer dizer então eu acho que essa eu não vim aqui para falar olha isso aqui é diabólico não é essa a questão a questão é que eu acho a minha maior preocupação é quando o adventista faz da interpretação dessa doutrina uma marca da igreja verdadeira coisa que como é que pode haver uma marca da igreja verdadeira desde 1844 para cá e antes não ora todas as marcas de uma igreja verdadeira estão estampadas em toda a história do cristianismo não só de 1844 para cá então essa que é a questão quando eu questiono a doutrina do juiz investigativo eu me preocupo porque ela é usada para provar que a igreja adventista é a verdadeira agora só uma adendo aqui na questão de que o irmão falou sobre Jesus todas as etapas da vida de Jesus são bem delineadas na Bíblia com textos claros criação do universo o seu papel em Jerusalém de tentar juntar Jerusalém como a galinha junta seus pintinhos a sua encarnação a sua morte a sua ressurreição o seu juízo no futuro mas cadê essa mesma clareza sobre ele participar de um juízo investigativo a partir de 1844 a gente não vê isso na Bíblia pastor Ezequiel três minutos então o que acontece toda a polêmica em torno do exclusivismo ou do sectarismo adventista em função de crenças distintivas de fato é uma questão um pouco incômoda mas que deve ser trabalhada deve ser trabalhada porque o que acontece é o seguinte o adventismo não é uma religião onde todos os líderes e pessoas pensam e agem da mesma forma assim como nenhuma igreja é dentro das igrejas em geral existem pessoas mais fundamentalistas mais liberais mais conservadoras mais vamos pensar assim ecumênicas ou menos ecumênicas isso tudo faz parte da experiência religiosa das pessoas e é muito complicado lidar com isso agora sim fica bastante claro para mim pelo menos aqui nesta situação em que não há acusações bem delineadas a doutrina do juízo investigativo o que há é uma impressão de que há uma implicação errônea em relação a exclusivismo então vamos pensar assim eu não lembro de nenhuma afirmação de Ellen White dizendo que a doutrina do juízo investigativo é uma marca da igreja verdadeira depois se você quiser me passar eu agradeço mas uma coisa é verdade a doutrina do juízo investigativo é extremamente importante para o adventismo como fundamento da nossa fé em inúmeros sentidos especialmente a partir do texto de Apocalipse 14 vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra dizendo temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e as fontes das águas aí se alerta da queda de Babilônia contra a marca da besta e no final aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus o que acontece é que o adventismo entende que o livro de Apocalipse e o livro de Daniel eles conduzem a história do povo de Deus de tal forma em que no final dos tempos haverá uma grande batalha em torno da adoração esta batalha não é como alguns pensam uma batalha para quem guarda o sábado ou não guarda o sábado é uma batalha para quem ama a Deus e quem não ama isso não só em relação ao sábado mas em relação ao sexo ao dinheiro a idolatria as coisas que o mundo oferece que o diabo oferece e etc e dentro desta questão existe um evangelho eterno sendo pregado no contexto de juízo a demora da volta de Jesus desde que segundo nós acreditamos já começou o juízo final e desde o século final do século 19 é porque enquanto Jesus faz a última ministração diante do pai a igreja prega o evangelho eterno e não é meramente a igreja adventista todo aquele que prega o amor de Deus a cruz de Cristo a paz de Deus a palavra de Deus de alguma maneira mais primária ou secundária está envolvido nesta obra de maneira que o nosso entendimento do juízo é um entendimento evangélico no sentido do evangelho eterno de Apocalipse 14 amém bom esse debate está sendo profundamente elucidativo e extremamente proveitoso espero que esse programa seja repetido muitas vezes a gente vai para o intervalo na volta no terceiro bloco como ele vai ser bastante curto os dois debatedores terão cinco minutos cada um para suas considerações finais sem réplica nem tréplica vamos lá muito bem correndo porque o nosso tempo está estourado pastor Fernando Gale do Instituto Apologético Cristo Salva que viajou oito horas para estar conosco aqui vai fazer as suas considerações finais em cinco minutos então só lembrando pessoal então dessa apostila que você pode adquirir sobre as heresias dos testemunhas de Jeová eu falo que é heresia mesmo lá é é exato se você então quiser adquirir essa apostila me adiciona no whatsapp 016 996 37 12 25 tá bom vai ser um prazer atender o irmão e se o irmão adquirir essa apostila você vai ganhar cinco estudos sobre seitas tá de presente pelo whatsapp tá bom considerações finais é o seguinte eu eu sei que é um tema bastante polêmico né eu insisto o seguinte que há muitos textos que a igreja diventista usa então eu não posso falar assim não é uma doutrina que não tem nenhuma base bíblica não posso acusar isso que seria mentira da minha parte tem basamento bíblico a minha questão é como se usa esses textos bíblicos para construir algo que não está claro nas escrituras como eu falei não há nenhuma evidência dessa etapa da vida de Cristo né na na questão de de um juízo investigativo como se ele estivesse lá no céu prestando contas né o que está faltando para construir a doutrina diventista do juízo investigativo é o seguinte a bíblia não diz que no juízo os pecados são apagados em lugar nenhum fala isso os pecados são apagados e cancelados na nossa experiência cristã durante a nossa experiência cristã a bíblia não diz que o santuário de Daniel 8 14 é purificado de pecados ou de registros de pecados isso é uma é uma é uma adição adventista do sétimo dia né a palavra hebraica ali inclusive para purificação pode ser traduzida por restaurado que foi quando o templo foi restaurado no meu site eu vou colocar à disposição que todas aquelas alegações do livro adventista questões de doutrina que não dá para encaixar essa história em antigo epifânio estão totalmente equivocadas que dá para encaixar tudo porque eu estudei e encaixa perfeito ah mas o chifre ali ele se tornou muito grande é Roma Daniel não está fazendo comparação quando Daniel fala do chifre se tornar alto enorme ele não está querendo dizer o seguinte ah não vai aparecer nenhum maior do que ele o texto não tem essa pretensão né Daniel 7 9 a 14 não tem nada a ver com Daniel 8 Daniel 7 termina dizendo aqui está o fim da visão né Daniel 7 9 a 14 não diz que o povo de Deus foi julgado porque o adventista usa esse texto para dizer que foram abertos livros mas quem foi julgado ali não é o povo o adventista crê que Jesus está julgando ali as ações dos salvos mas em Daniel 7 9 a 14 diz que quem é vítima do juízo são as nações pagãs ali aqueles reinos que aparecem né Daniel 7 15 a 22 não diz em lugar nenhum que os santos passam pelo juízo mas a besta e as suas hostes o santuário de Daniel 8 a 14 que é purificado é o mesmo de 8 versículo 11 que foi profanado aqui na terra tem nada a ver com o céu não há na bíblia um único texto que diga que pecados registrados em livros celestiais torne o santuário impuro como é que eu vou falar que o santuário celestial está impuro é o que eu falei eu devo na loja dele eu não pago meu nome que fica sujo não a loja dele né e outra e tem um problema também se o simples fato de haver registros de pecados em livros que aí eu teria que deixar entender livros como literais tornasse algo no céu impuro então a própria mente de Deus seria impura porque os nossos pecados também estão registrados na mente de Deus então não há nada na bíblia que indique que o simples fato de poder estar registrado algo ali torna esse algo impuro não é a bíblia não ensina também que Jesus estava ministrando no lugar santo para depois entrar no santíssimo o adventista ele faz um paralelo achando que tudo que acontecia lá no antigo Israel acontecia também com Jesus no juízo investigativo né então o templo precisava ser purificado lá no antigo Israel né agora por que que não faz sentido dizer que o templo vai ser purificado lá no céu o templo precisava ser purificado lá no céu porque o sumo sacerdote a oferta não podia fazer o que o papel de Cristo o que Cristo fez na cruz Cristo leva os nossos pecados o sumo sacerdote a oferta eles mesmos tinham pecado então eles contaminavam também o templo com os próprios pecados do próprio sumo sacerdote agora no caso de Jesus não ele absorve ele leva todos os nossos pecados então quando ele quando ele ele comparece diante do pai acabou não tem mais nada para ser purificado e acabou seu tempo também pastor Ezequiel Gomes cinco minutos para as considerações finais Fernando eu queria ter quinze debates só para falar desse último comentário seu porque foi muito bom não concordo com tudo mas entendo as preocupações entendo que as preocupações são legítimas aí é como que é a transferência do pecado como que é a contaminação como que é como que não é biblicamente a única coisa que eu vou dizer é que Hebreus capítulo 8 versículo 5 diz que os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais a partir disso o texto de Hebreus nos convida a realmente um estudo aprofundado de tudo que acontecia no santuário da terra é natural que não haja uma um paralelo absoluto e completo em relação a essas coisas a realidade do céu é diferente da realidade da terra mas Deus instituiu tudo aquilo para apontar o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Israel matou cordeiro durante séculos para um dia João Batista dizer sabe quem é o cordeiro é esse aí e é Jesus Cristo e na fé nele nós estamos edificados e estamos unidos inclusive como irmãos apesar do chororô por aí que pode gerar essa frase tá bom mas acho que se a gente se a gente admitir a nossa irmandade for um tema polêmico vai ficar complicado debater qualquer coisa entretanto eu quero usar meus três minutinhos finais para dizer o seguinte especialmente para o telespectador você pode já ouvir falar da doutrina do juízo você pode concordar ou discordar mas existem algumas coisas que você precisa saber seja para discordar seja para concordar quando a gente discute esse tema nós estamos discutindo qual é a relação entre Antigo e Novo Testamento será que existe contradição do Antigo Testamento em relação ao Novo e se não existe contradição qual é a natureza exata desta relação porque tem tudo a ver nós estamos falando de cordeiro sendo morto no santuário da terra e Jesus morrendo na cruz e agora o sangue é aplicado e não é aplicado e o sumo sacerdote entra ou não entra então temos que temos que nos aprofundar nesta ampla discussão outra coisa qual é a natureza exata da relação entre esses rituais na terra e no céu então existe uma manipulação do sangue do cordeiro lá no santuário da terra como que é isso é literal é simbólico é metafórico a que isso se refere tudo isso a gente tem que trabalhar outra coisa se a justificação é pela fé por que que tem um juízo pelas obras se a salvação é pela graça por que que leva em conta as obras isso não é um problema da teologia adventista esse é um problema da teologia de Paulo esse é um problema da teologia de Tiago esse é um problema da teologia bíblica cada um receberá de acordo com as obras que fez e a salvação não é pela fé então perceba a gente vai ter que trabalhar essas questões se a gente quiser se aprofundar nisso tudo outra coisa a expiação ela está envolvida como a salvação numa tensão entre já e ainda não ou tudo está terminado não está consumado da cruz podemos discutir entendo eu que Jesus fez uma obra perfeita e completa na cruz que ele aplica posteriormente e esta aplicação ela pode ser descrita como expiação assim como quando Jesus vai eliminar o ímpio com o sopro da sua boca segundo a primeira carta de Tessalonicenses isso também é expiação lembra quando o Finéas pegou lá o israelita que estava transando com a mulher dentro do santuário de Israel aliás das tendas lá e ele matou e aquilo não fez expiação pelo povo e cessou a praga então quando você pune o perverso ali também é expiação isso não quer dizer nada que Jesus não fez uma obra completa sobre a cruz o que mais? aquilo que nós vamos ter que discutir é o seguinte a doutrina adventista é um avanço exegético em relação às visões católicas e protestantes ou de fato é essa heresia exclusivista sectária para justificar os erros de Ellen White ou do movimento milerita podemos sentar e discutir de uma forma mais ampla isso e eu como adventista sou sempre disposto a discutir de forma muito aberta e muito clara esse tipo de coisa o que mais? como que essa doutrina será que ela conduz a um legalismo e perfeccionismo então lá no juízo investigativo só é salvo quem é perfeito diante da lei nós adventistas pelo menos aqueles adventistas que pensam como eu não acreditamos nisso não achamos que ninguém é perfeito diante da lei de Deus ainda que todos devem se esforçar para ser o melhor possível diante da lei de Deus o que mais? o nosso paradigma adventista é um paradigma arminiano não calvinista às vezes isso também dificulta um pouco algumas conversas em relação a algumas polêmicas de predestinação de eternidade quando foi escrito o livro da vida e apaga nome ou escreve nome como é que é esse treco então tem essas polêmicas também o que mais? o livro de hebreus nem o evangelho de João negam que vai haver um juízo dos crentes negam que o juízo acontece aí a questão é entender qual é o sentido real e de fato e etc ou seja esse é um tema gigantesco mas acima de tudo esse é um tema que aponta o único que é legislador e juiz que é Deus Deus é o juiz em última instância não sou eu não sou você não é a igreja a igreja não salva a lei não salva mas Cristo salva ele é o juiz dos vivos e dos mortos cremos que ele já está envolvido neste juízo final porque cremos que muito em breve ele voltará amém como eu disse espero que o programa seja reprisado muitas vezes e seja útil como tem sido para mim hoje muito obrigado ao pastor Ezequiel Gomes igreja do 27º dia ao pastor Fernando Gale do Instituto Apologético Cristo Salva ambos viajaram do interior para estarem aqui em São Paulo um bem mais que o outro mas viajaram e que Deus abençoe só quero mandar um beijo para minha mãe Terezinha e para minha esposa Roberta a gente se vê no próximo vejam só Deus abençoe Terezinha 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 T Mmmm Transcrição e Legendas Pedro Negri